Agora, uma última pergunta, qual é a avaliação que faz dos nossos serviços? Vocês estão excelentes, eu até pensei, desculpa, eu até no princípio eu estava a ver que o senhor Micael é uma pessoa dura, mas agora estou a ver que ele é uma pessoa responsável, uma pessoa mesmo paciente, porque não é fácil lidar com o público. Eu, por exemplo, estava a tirar uma má imagem dele, mas estou aqui uma pessoa muito boa, vocês estão excelentes, são profissionais mesmo, e eu estou gostando do seu trabalho. E estávamos juntos no meu pedido, no salão, na conservadora e também na igreja, eu vi que vocês estão excelentes, eu gostaria de comer. Olha, Lourdes, nós, a Foto Estúdio Micaça e também a TV Micaça, desejamos a vocês toda a felicidade do mundo, e que Deus, assim como vos uniu, porque até a Bíblia fala que o que Deus une ninguém separa, e nós desejamos a vocês toda a felicidade, mas toda a felicidade do mundo. Amém, muito obrigada, muito obrigada mesmo, também desejo tudo de bom para vocês, que a vossa carreira aqui, que vier a crescer muito, muito mais, eu recomendo, porque vocês são uma grande equipa, são uma grande equipa mesmo, olha, eu vi o respeito, e o rapaz, já. Nós agradecemos. Tá bem, obrigada. Agora, uma última pergunta, qual é a avaliação que faz dos nossos serviços? É pá, a avaliação do vosso serviço é excelente, bom trabalho, são homens trabalhadores, honestos e sinceros e também responsáveis, então o vosso trabalho é excelente, é muito importante trabalhar com vocês, é um gosto, prazer, porque vocês estão no mercado, mas também Deus vai vos abençoar e vão subir, e vocês têm muito trabalho para mostrar no pessoal, também para dizer que uma companhia como a vossa é mesmo felicidade, é importantíssimo trabalhar com vocês, já sinto alegre, sinto contente, é imprevisto que aconteça, mas vocês estão sempre presentes ali, então para mim isso aqui é uma honra trabalhar com vocês, é evidente que é fixe, é muito bom, estou feliz. Nós agradecemos e desejamos a vocês, Nelson e a Lourdes, que sejam felizes para sempre. Amém, obrigado, muito obrigado, que assim seja, assim será. Amém, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Música Música A CIDADE NO BRASIL